Tem orgulho do seu nome, ele define você, é a sua identidade, sua marca no mundo. O seu nome carrega uma história que é só sua. Ninguém pode apagar. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Porque só existe um de você. Só existe um de nós. E é isso que importa no final. Que a sua história seja única.